Olá, eu sou o Guto Maranhão e de volta com mais uma dica hoje trazendo o solo da música Eu Tenho Medo, de Amado Batista. Um solo feito no sax e eu vou trazer aqui para o violão. Atendendo pedido de amigo lá de Teresina, esqueci o nome dele agora, ele acabou de me mandar um zap aí, mas peço perdão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ativa o sininho, comente que é importante para o canal. Vai lá no meu novo canal, o link está aqui abaixo, é o Augusto Oliver, seria o Guto Maranhão 2, lá todos os vídeos com tabulatura. Esse solo eu dividi ele aqui em 6 partes, bem pequenininha, vai ficar fácil para você pegar, vou colocar a tabulatura. Só um lembrete aqui, que o canal aqui, ele não é para iniciante do zero do violão. Aqui, quem é que quer solar? É a pessoa que já tem o conhecimento de harmonias, né? Já sabe aí os campos harmônicos, já tem uma noção das projeções, né? E aí eu recebi aqui um comentário que a pessoa falou que o vídeo estava bom, mas ela não entendeu nada. Para você entender, para você solar, é preciso que você já tenha uma boa base de harmonias, né? Conheça aí as projeções harmônicas, né? Como que é feita as músicas, como que é tocado, né? Tem, às vezes você pode tocar 10, 20, 30, 50 músicas só com uma projeção, né? Parecida ali, coisas... É assim que a gente toca de ouvido, é utilizando as projeções, né? Às vezes você toca uma música aqui, e pode tocar 10 músicas na mesma projeção. Projeção, para quem não sabe, é aquela sequência, né? De acordes. São os campos harmônicos, né? Para onde vai, para onde sair, para onde... E aí, o canal aqui é para ensinar solo. Quem aqui quer solar? É quem já tem uma boa base e tem dificuldade para solar, como eu tenho, né? Eu aprendo aos poucos aqui e divido com vocês. Lembrando que eu não estou me tabelando aqui melhor que ninguém, né? Eu não sou professor, não sou músico, eu sou um ajudante pedreiro, que divide aqui um pouquinho o que eu faço com vocês. Já trabalhei durante uns 30 anos como músico, mas hoje não trabalho mais tocando na noite em banda, essas coisas, né? Então, eu faço isso aqui porque eu gosto, né? Então, eu divido as bobagens que eu sei aqui com as pessoas que gostam aqui, né? Eu sou iniciante. E aí, se você gostar do vídeo, dê um joinha aí, beleza? Se não gostar, aí... Paciência, né? Para quem é iniciante do zero, esse canal não serve, né? Esse canal aqui é para quem já sabe as projeções harmônicas e quer aprender de solar, né? Na verdade, se você quer aprender mesmo direitinho, tudo, escala, procure um professor pessoalmente aí na sua cidade. Aqui é mais um complemento, né? Para quem já toca aí por hobby, sei lá. Mas se você quer realmente levar a coisa séria, valorize aí seu professor presencial, né? Ele merece. Procure um professor aí que ele vai te dar toda a ajuda do mundo aí que for preciso, né? Aqui é mais para quem já toca e quer tirar um solo que tem dificuldade como eu, né? Eu toco, tiro algum solinho aqui e divido com vocês, beleza? Então essa música aqui do Amado, eu tenho medo, tá no tom de Lá maior, né? Eu vou fazer o solo dela aqui e a gente já volta a dividir nele em partes, ó. Beleza pura, né? Então vamos à primeira parte, pela parte aqui, ó. Já era, é só isso, ó. Mais lento. E a segunda parte. Repetindo a segunda parte. E a terceira, né, ó. E a terceira, né, ó. A quarta. A quarta é igual à primeira, que ele é feito em seis partes, né? E as três são iguais, as três últimas são iguais às três primeiras. Vai mudar uma coisinha só no final. Então vamos lá, a parte quatro, ó. Repetindo a parte quatro. E a parte seis, ó. A parte seis fica assim, ó. Lenta, a parte seis, ó. Com o dedo só. Lembrando que eu faço com o dedo aqui, para os outros não atrapalhar a sua visão aí, para enxergar as casas aqui, ok? Pode ser que apareça alguém aí falando merda aí, mas... Aqui é para evitar, para facilitar a sua visualização, beleza? Então ficou dividido aí em seis partes. Se você está gostando do canal, já se inscreve aí, ativa o sininho. E deixa o seu joinha, que é importante, né? Corre lá no outro canal, já se inscreve também, deixa um comentário. O link do outro canal está aqui abaixo, tá? Então é o solo da música Eu Tenho Medo. Vamos mais uma vez a parte um, tá, ó. Lembrando que eu faço com o dedo só justamente, como eu falei, para a sua visualização das casas, né? Mas o correto é você já treinar com os dedos em desdevidos locais aqui, ó. Parque 1, né? Reficina, parque 1. Parque 2. Parque 3. E a parte 6, ó. E a parte 6, ó. Mais uma vez, ó. Parte 1, né? Fazer com o dedo só aqui, ó. E a parte 6, ó. Parte 1. Parte 2. Parte 3. Parte 4. Desculpa. Parte 4. Parte 5. Parte 5. E a parte 6. E a parte 6. Pra quem já toca, sabe que aqui é um Lá maior, tá, ó, é um Lá maior modelo Ré, né, não sei se você sabe disso, mas se você é iniciante, ó, aqui, ó, é um Lá modelo Ré, né, pode tocar até o baixo solto aqui, ó. Aqui a gente tem outro Lá, ó, aqui temos outro Lá, lá, aquele mais conhecido lá, né, ó, então o canal aqui é pra pessoas que já tem um conhecimento do Caged, né, do sistema 5 aí, de projeções harmônicas, né, já conhece aqui cada nota nas casas do braço do violão, né, aí a pessoa às vezes chega e faz uma crítica sem nem conhecer o canal, né, é legal que você entre no canal e dê uma visualizada em todos os vídeos, vê de que se trata o canal, né, tem um vídeo principal, que é o vídeo de apresentação no canal, né, entra lá, assiste o vídeo, se não é pra você, zarpa, né, eu mesmo quando eu tô assim, que eu vejo que o vídeo não fala comigo, às vezes o vídeo não é ruim, mas ele não me identificou, ele não me ajudou, não era aquele que eu queria, eu só deixo ele quieto lá e vou embora, né, não é verdade, é isso aí, então vamos lá, ó, mais uma vez, né, ó, é um solo que é feito no sax, eu trouxe aqui pro violão de maneira simplificada, ó, parte 1, ó, repetindo a parte 1, ó, parte 2, parte 3, 3, parte 4, é igual a primeira, né, ó, parte 5, parte 6, a parte 6, tem esse finalzinho aqui, né, ó, ó, parte 6, tem esse finalzinho aqui, 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 ó, parte 6, tem esse finalzinho aqui 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 Legenda Adriana Zanotto